As ações do 5º Batalhão são realizadas, não é? A minha amiga também lhes traz essa matéria com o Major Cirilo. Um abraço para o meu amigo, irmão Major Cirilo. Vem de lá. Segundo a polícia, um sequestro relâmpago envolvendo um motorista de aplicativo foi registrado no último final de semana. A vítima estava neste carro no conjunto João Alves, quando foi acionada para o município de Divina Pastora. Após o chamado feito pelo aplicativo, o motorista teve o veículo roubado. A polícia fez buscas na tentativa de encontrar os três suspeitos. Houve troca de tiros. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros conseguiram fugir. Eles precisavam do transporte para cometer o crime. Eles queriam matar um desafeto na cidade de instância. Só que eles foram até o local e não conseguiram lograr êxito nesse crime. Retornaram e deixaram na Avenida das Indústrias a vítima, que estava presa na mala do veículo. Esta arma de fogo foi apreendida durante a ação policial. Ainda segundo a polícia, o final de semana foi marcado também por uma tentativa de assalto a estabelecimento. Esses quatro elementos, dentre eles com dois com mandato de prisão, eles fizeram assaltos em um material de depósito, bebidas, né? Onde eles levaram algumas cervejas, alguns pertences daquele local, cigarros. Eles estavam sob efeito de drogas, estavam armados, né? O pessoal fez as diligências, prenderam em flagrante e foram conduzidos à delegacia. Todos os quatro. Desses quatro, dois estavam com mandato de prisão por outros crimes praticados anteriormente. Dentre eles, assalto e homicídio. Nos últimos dias, sete aparelhos de sons foram apreendidos aqui em Nossa Senhora do Socorro. Segundo a polícia, festas e aglomerações continuam sendo realizadas, mesmo em tempo de pandemia. Tem sido recorrente, semanalmente, a gente está em média de 10 a 12 aparelhos de som. Mesmo em meio à pandemia, as pessoas insistem em desobedecer o decreto governamental e insistem em se aglomerar. Geralmente, esse crime tem sido acionado via CIOSP. O CIOSP nos aciona, as viaturas fazem as diligências e lá identificam. Alguns por perturbação de sossego, outros por aglomeração. E tem sido recorrente essas apreensões. Nós estamos com a média de 10 a 12 aparelhos de som recolhidos semanalmente. Alguns recolhidos e outros a gente deixa as pessoas como depositário fiel. Parabéns, Major Sirio, pessoal do 5º Batalhão. Jogue duro, lugar de fuleira na cadeia. E quando ele reage contra a força pública e contra qualquer cidadão de bem, é pala no lombo dele. É melhor ser julgado por sete do que levado por quatro para o João Bocão do São João Batista. Eu lhe garanto isso. Eu estou certo ou errado, doutor? Se alguém dizer assim, vou pegar o doutorzinho, o que é que o senhor faz? O senhor se defenda. Bala no de quem me ameaçou. Vamos trabalhar.